Oi, bom? Bom mesmo? Nós vamos estar mostrando para vocês hoje 5 igrejas, mudou um bocado. Antes nós estávamos mostrando praça, agora nós vamos mostrar igreja. Vamos mostrar umas 5 igrejas mais ou menos. Aí depois, num outro vídeo mais pra frente, nós mostramos mais 5, e mostramos mais 5. E quem quiser mostrar a sua igreja, entra em contato com a gente aqui, que a gente de repente vai postando aqui, viu? Se quiser mostrar por dentro das igrejas, nós mostramos também. Só que por enquanto nós vamos mostrar por fora mesmo, porque pra mostrar por dentro das igrejas, a gente tem que entrar lá dentro, e tem igreja que está fechada, sabe? Tem igreja que está fechada, então assim, eu vou mostrar as igrejas que estão fechadas, não tem como mostrar por dentro. E se eu for mostrar as igrejas por dentro e umas outras mostrar por fora, não tiver jeito de mostrar por dentro que está fechado, Então eu preferi, por enquanto, nesse primeiro vídeo aqui de mostrar as igrejas, eu preferi primeiro mostrar tudo só do lado de fora. Porque está fechado, então eu não vou entrar. Então eu vou mostrar do lado de fora mesmo, por enquanto, viu? Aí vocês aproveitem e dão uma olhada na arquitetura, cada uma de um jeito. E é assim, é uma igreja pequena, é uma capela, é uma igreja maior de quem? É uma de um jeito, do outro, do outro. Então assim, e vamos começar a mostrar por aqui, tá? Depois eu vou na cidade aqui vizinha, aqui mais próximo aqui, deixa o joinha, gente. Ó, cadê o like? Vou dar umas voltas pra cá pra ver o que tem aqui nesse mato aqui. Cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vim aqui pro meio do mato aqui, estou indo no esloteamento aqui. Aí eu aproveitei pra sarra. Já que eu estou aqui mesmo, eu vou gravar aqui. Olha aqui, o trator passou aqui, cara, mas tá um poeirão danado. Aqui pegou fogo aqui também, eles puseram fogo no mato seco aqui. Mas agora já deram a limpada, mas se passar uns carros aqui, dá um poeirão danado. Mas eu estou aqui, ali no fundo, ali não sei se dá pra vocês verem. Lá pros fundos ali, ó, tem um pedaço da cidade, né? Depois eu vou andar mais pra lá também, pra filmar os igrejas dos bairros. Se você quer que mostre a sua igreja no seu barro aí, dá um alô aqui. Vai lá na descrição, deixa um comentário lá. Que aí você fala, ô moço, vem cá no bairro aqui da minha cidade. Filmar a nossa igreja aqui. Voou, ué? Voou. Só falar aí nos comentários aí. Aí fica mais ou menos desse jeito que vocês vão ver aí, ó. Não fica bom não, tá? Porque eu estou aprendendo ainda. Mas fica bom também, não fica ruim não. Tá bom? Deixa o like aí. Obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.